O mês está quase no fim, mas o que não pode acabar é a conscientização das pessoas sobre as regras de circulação que tem como base o Código de Trânsito Brasileiro. É o Maio Amarelo. Na região Nordeste, equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros realizaram uma palestra aos colaboradores de uma empresa da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitionha, sobre a importância de um trânsito seguro. Foram repassadas dicas e informações relacionadas às principais causas de acidentes. Os militares dos bombeiros simularam uma ação de socorro.